A saudade é absurda, e o tempo passa devagar Em toda chamada de vídeo, eu vejo a tela do celular São muitos amantes assim, amando sem poder se tocar Esperando que o tempo mude, que as coisas voltem ao lugar Vai mudar, sei que vai mudar, vai passar, sei que vai passar Estou esperando por isso, e sei que você também está Vai mudar, sei que vai mudar, vai passar, sei que vai passar Estou esperando por isso, e sei que você Mas quando a quarentena acabar, dois corpos vão se encontrar Vou te amar, sei que vou te amar, vou onde você está Mas quando a quarentena acabar, dois corpos vão se encontrar Vou te amar, sei que vou te amar, vou onde você está Quando a quarentena acabar Chega pra cá, meu parceiro lá, e o sofá de luxo fazer participação aqui comigo Deixa comigo, meu parceiro Rosinha Al Silva Tamo junto, hein, filho Que música Quando a quarentena acabar, o negócio vai ser bom A saudade é absurda O tempo passa devagar Em todas as chamadas de vídeo, eu vejo a tela do celular São muitos amantes assim, amantes sem poder se tocar Esperando que o tempo mude, que as coisas voltem ao lugar Vai mudar, sei que vai mudar Vai passar, sei que vai passar Estou esperando por isso, sei que você também está Vai mudar, sei que vai mudar Vai passar, sei que vai passar Estou esperando por isso, sei que você Mas quando a quarentena acabar Dois corpos vão se encontrar Vou te amar, sei que vou te amar Vou onde você está Mas quando a quarentena acabar Dois corpos vão se encontrar Vou te amar, sei que vou te amar Não vou onde você está Mas quando a quarentena acabar